Boa noite, agora são 10 horas e 25 minutos, a gente traz novas informações sobre o acidente envolvendo um ônibus do BRT e um carro perto da estação do Mato Alto em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Uma passageira morreu e mais de 30 pessoas ficaram feridas. A repórter Luisa Silvestrini está lá no local do acidente e tem as informações ao vivo pra gente. Oi Luisa. Oi Mônica, pois é, eu falo com você da Avenida das Américas, onde essa pessoa morreu nesse acidente envolvendo o BRT e agora de acordo com números atualizados, 34 pessoas ficaram feridas. O BRT Rio informou que um pouco antes das 8 da noite um carro invadiu a pista exclusiva do BRT e bateu contra esse ônibus que tombou na pista. Então agora a gente tem uma interdição nos dois sentidos aqui entre as estações Mato Alto e Embrapa do BRT, mas os ônibus continuam circulando com algum atraso e também com lotação, mas circulam por fora da calha. Esse acidente, como eu disse, foi no trecho entre as estações Mato Alto e Embrapa, mas o bloqueio acontece já desde a ilha de Guaratiba pra quem segue no sentido de Santa Cruz e desde lá também o motorista vai encontrar retenção. Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros, da Sete Rio e também da Polícia Militar trabalham no atendimento às vítimas e na retirada dos veículos para a liberação da pista. Mônica. Obrigada, Luísa. Novas informações a qualquer momento e a cobertura completa você vê no Bom Dia Rio.